O querido ator Edson Cellulari mostrou a festa de mesversário que ele e a esposa fizeram para a filha Chiara, no apartamento da família em Florença, na Itália. Olha que chique! A atriz Karin Hopke, esposa do ator, encantou os fãs seguidores, ao mostrar para todo mundo os detalhes da festa que organizaram para bebê durante a viagem. A pequena Chiara completou oito meses de vida, sendo a primogênita da mãe e a caçula do pai, que tem outros dois filhos lindos e já adultos. O casal e a neném estão passando umas férias em família na Europa, no mesmo lugar onde eles oficializaram a união, em uma cerimônia bem intimista em 2011. Edson Cellulari e Karin mostraram como foi a celebração que aconteceu no jardim do apartamento deles, e como a Chiara estava fofa demais.